Atenção Rubio e o corta-bola vai para Cássio, ainda o Sporting, pode ser o golo, e aí está o golo dos dois para o pai, atenção pode ser o golo Elias, atira o golo, e ele é substituir, atenção remate e o golo do Sporting, for o single, é a Rubina volta total. E agora, um grande gol para fechar-se no Sporting, ao segundo minuto do jogo holandês, a marcar para a equipa do Linnina, a primeira oportunidade basicamente, no lance de bola parada, e o Sporting, agora mais uma excelente oportunidade, aí está, o dois a zero para o Vox, fica lá aos três minutos, em dois minutos, o Sporting consegue dois gols, e aí está o golo, 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 e aí está o golo. O golo do Sporting, é o golo do Sporting, é o golo do Sporting, for o Svingal, vai fazer, Scarce, vai meter a bola para trás, atenção, vai ser o Svingal, aí está o golo do Sporting, é o golo do Sporting, é o golo do Svingal, O que é isso que está acontecendo? Transcrição e Legendas Pedro Negri